Com dívida de 8 milhões no Brasil, Belo e Graciane fazem viagem de luxo pra Europa. Casal teria irritado credores após aparecendo em viagem para Portugal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque tá com dívida que não pode viajar. Se fosse assim, você não saia nem de casa. E eu também não sei porque os credores teriam ficado irritados, porque ele foi pra Portugal pra fazer show, ele foi pra trabalhar, pra trazer dinheirinho e continuar devendo vocês. Não sei que vocês estão putos. Foro de executiva? Foro de executiva, mas não é uma questão de luxo isso aí. E é necessidade. Você acha que a Graciane cabe na classe econômica? Não dá pro Belo ficar comprando 3 assentos só pra mulher. Tem que ter espaço pra malinha de mão dela, que vai com mais ou menos 18 cartelas de ovo. E sinceramente, olha pra alegria desse casal. São apenas dois brasileirinhos trabalhadores que estão indo em direção à Europa. Olha a cara de felicidade deles, ó, de mãozinha dada, juntinho assim, ó. Fechadinho com o Serasa.